Jovens que nasceram em 1996 e completam 18 anos este ano, tem até 30 de junho para se alistar no serviço militar. Para fazer o alistamento, é preciso se apresentar à junta de serviço militar mais próxima, levando certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. O alistamento é obrigatório e quem não o fizer pode pagar multa e ser impedido de retirar passaporte e ingressar no serviço público. Legenda por Sônia Ruberti